Aquele pique safadão, MC Léozinho do Mangue na voz Tiltro com o Gbezão no simetro e boladão Pro Mangue e pro Jacaré né irmão, tamo juntão O pique é esse aqui ó Léozinho na voz, na voz, na voz Quando o Mangue só tem bandido faixa preta Brecho aqui é a supa tua vida inteira Nós tá na ronda, de carro bicho Colete e granada, cada um com maçara e quentão Eu não, quero nem carro com esses cuzão Mas vai entrar na bala se vier de operação Mostra pra eles que os cria é bom demais Nós tá na rajada e abaca, volta pra trás Ele bota a cara, passa sufoco Hoje no Mangue só tem dedo nervoso Mostra pra eles que os cria é violenta Que trêsão, vários AK, sempre canta ao mesmo tempo e tão Vai, desce, 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 balmeando o claveirão Sobe, 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 já tacando o rajadão No Manguinho o 30 na pista Fechou nos acessos, é a supa toda vida Então, mano, pera a visão Ô mãe, tem uma coisa pra falar com a senhora Sente-se a calma, mãe, vê se não chora Estou envolvido, sei que não preciso Mãe, me perdoe, não sou mais aquele menino Que jogava bola, que ia pra escola E que era o orgulho da senhora Peguei um plantão junto com os irmãos Mãe, eu tô no jacaré defendendo o morrão Peguei um plantão junto com os irmãos Mãe, eu tô no jacaré defendendo o morrão Nessa vida que eu tô é maior sofrimento Mas é da vida bandida que eu tiro o nosso sustento Cuida da minha filha se algo acontecer Só peço que ore por mim pra Deus me proteger Espero que me perdoe por não seguir seu conselho Agora eu sou um soldado do comando vermelho Agora eu sou, soldado do comando Agora eu sou, soldado do comando Eu palmiei Eu tava de granada, colete a prova de base G3 Os cana quer zoar o manguinho E eu não gostei Mas deixa botar Já que quer tentar no manguinho Só tá os pitbull todinho É os meninos do corão O bonde só anda pesado Nós tá cheio de ódio do Estado E o papo e tu nós vai vingar Esse é o J.R. do B.C. Vai vingar Aí ele veio, tomou a jadão Chamou uma reforço lá do batalhão Tiro de traçante só no cadeirão Já era, já era Na troca de tiro Na troca de tiro, bala vai comer Troca do manguinho, não pode correr Mas corre esse risco é pelo CB E pela favela Aí ele veio, tomou a jadão Chamou uma reforço lá do batalhão E o de traçante só no cadeirão Já era, já era Na troca de tiro, bala vai comer Troca do coroa, não pode correr Mas corre esse risco é pelo CB E pela favela É a trapa do pesadelo, porra É o jacaré O mano mandou desentocar as peças Que o clima hoje tá pique de guerra Atividade no bake, na reta Suscando a brecha, os amigos aperta Jacaré tá tudo ritmado Porta a porta, nós tamo do alto Tenta subir o pistão do escapota Quebra bolado Agora o bagulho mudou O mano nos orientou Arrego quebrado é bala Se tenta subir na vasco Vai ver os traçante de cima pra baixo Se tenta no Fluminense Arremessa o litrão de brama quente Se tenta no risolão Nós tá te palmeando aqui do pontilhão Se tenta aqui na 15 Tropa do pesadelo, tá de AR15 Essa daqui é pra quem tá privado da liberdade, tá ligado? Pra quem tá lá no sofrimento Que dentro da cadeia que sabe que o bagulho é doido, né? Eu aqui sofrendo atrás das grades Sonhando com a minha liberdade Às vezes parece que o tempo anda pra trás E minha família tá sofrendo o tempo todo O meu menor já tá garoto Cresceu longe da presença do seu pai Não sei se eu vou voltar pro crime Caso meu alvaro chegar E nem sabe tudo que eu sei É apenas traficar Não sei se eu vou mudar de vida Cair pro mundão e trabalhar Mas de uma coisa eu sei Pra cá não quero botar Eu quero me livrar dessa prisão Sou aqui e não é vida pra ninguém não O tempo passa aqui em câmera lenta E o sofrimento cada vez aumenta Eu choro pensando na minha família Saudades aumenta a minha alvozinha Esse é o JR do PC Um dia eu vou embora daqui E o sofrimento todo vai ter fim Então pega a visão Tem que ser cria pra andar no jacaré É o verdadeiro labirinto Quer saber como é Só peço que Jesus Cristo Abençoe o meu plantão E todo mal caia por terra Nesse meu louco mundão Oi pra pisar no jacaré Tem que tirar a barricada É pra mar de cem fuzil Com pentão de goiabada Famoso campo minado Fecha o secar no quadrado Aí fudeu, tá encurralado É bala pra todo lado Nos acessos dos capotos Na reta ele nem brota A ponta do pá é entrada Tem o famoso meiota Não é só dia de luta Nós também temos lazer Dia de jogo do Flamengo Da favela, para pra ver Baile da praça é o foco Whisky, Red Bull no copo Sobe 70 balão Que hoje eu tô pra negócio Hoje a careta arritmada Que gestão inteligente Nossa meta é vender E o morador contente Nossa luta é contra Está dele de lá e nó de cá Pelo morador feliz Pra nós é primeiro lugar Sou amigo do morador Inimigo do estado O rajadão de fuzil É o meu desabavo Conta um governo safado Que só arriquece sua classe Conta esses porcos fardados Que oprime as comunidade Falta de oportunidade E a porra do desemprego Fez o assino a minha carteira Com o comando vermelho Tentei servir no quartel Mas eles me dispensaram Minha lista é aqui no manguinho Sou excelente soldado Nós só porta a meia doce Esse é o J.K.R. do DC 24 por 48 É um plantão cobrindo o outro Passa nada e nem pode Só eles que passam mal Quando escuta o G3 a 1 Cantando com o parafau Colete a prova de bala Na cintura grana de pente É um pique de destemido Que os inimigos treme Colete a prova de bala Na cintura grana de pente É um pique de destemido Que todo inimigo treme Só menor louco de raça Bate de frente Nós amassar por isso Que o manguinho É a faixa de gás Aqui é área de risco Só faixa preta na pista Aqui segue a doutrina Levando o crime na risca Mas o bagulho é doidão Nosso ritmo é frenético Em vacilão e alemão É ataque soviético Falsos cria não se cria Fracos no crime não tem vez Tiro de G3 é remédio É o JR do PC Apenas o tempo faz Máscaras cair do rosto E quem tenta passar pena O bonde vai passar fogo Depois de maior sufoco Hoje o bagulho tá bom Mas perde amigos pra morte Outros irmão pra prisão Liberdade pros privados Saudades dos que se foram Vida longa por da pista Inimigos que se fodam Liberdade pros privados Saudades dos que se foram Vida longa por da pista Inimigos que se fodam Eu sou do bandido Mandir que não deixe inimigo vivo Nossa vida é louca Mas nós é bandido Pra não morrer na miséria Eu sobrevivo no perigo Nossa vida é louca Mas nós é bandido Já perdi vários amigos Eu choro pensando nisso Nossa vida é louca Mas nós é bandido Ou eu vou morrer tentando Ou eu vou ficar rico Nossa vida é louca Esse é o JR do PC Mas nós é bandido Mas nós é bandido Mas nós é bandido Mas nós é bandido Pra você que perdeu um amigo e irmão Tá ligado? Nessa vida é louca Vai se identificar com essa daqui Bateu saudades Eu lembrei do amigo que se foi Tenho saudades Mas foi isso que o destino propôs Eu não entendo Mas tenho que aceitar os produtos Esse é o JR do PC Eu tô sofrendo Desde que eu soube que você morreu Nós não vai te esquecer Volta logo pra nós Muita falta vai fazer E isso me destrói Eu lembro de você Lembro da tua voz Aqui nós ama você Valeu Menor Os cria que ama você E o Lhazem te ama também Muita falta tu vai fazer Valeu menos igual tu não tem Nós não encontro uma saída Eu começo a chorar Olhe por nós Daí de cima Pra sempre nós vamos te amar Esse é o JR do PC E o Lhazem te ama também Muita falta tu vai fazer Valeu menos igual tu não tem Você se foi sem despedida Nem dá pra acreditar Nós choradores da tua partida Pra sempre nós vamos te amar Lhazem te ama também Tchau Lhazem te ama também Tchau Lhazem te ama Tchau Lhazem te ama tem